A diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Piuí concedeu uma coletiva de imprensa para anunciar o fechamento imediato da unidade de terapia intensiva do hospital. Ao todo, dez leitos atendiam toda a micro região de saúde, que além de Piuí, recebia também pacientes de São Roque de Minas, Vargem Bonita, Doresópolis, Capitólio e Guapé. O Wilson Goulart, diretor executivo da Santa Casa, disse que essa é uma medida drástica e que é tomada com muita tristeza. Com muita tristeza, não é uma decisão simples, não é uma decisão de agora, no sentido de não ter previsto que isso poderia acontecer. Sou enfermeiro de formação, trabalhei muitos anos no CTI e sei da importância que aquele local faz. Nós tivemos um fechamento, uma suspensão de serviço há alguns anos e eu vi o impacto disso na vida. Infelizmente, vi o impacto disso com óbitos acontecendo. É muito triste, é muito triste. A decisão de fechar a UTI é imediata, ou seja, o hospital não recebe mais nenhum paciente que precise de uma vaga intensiva de tratamento. Porém, os que lá estão continuarão sendo assistidos normalmente. Deixar claro que os pacientes que já estão naquele lugar, eles vão continuar recebendo todo o tratamento, com toda a equipe montada no CTI, até o que o último paciente tenha tido alta, tenha evoluído. Então, quem já está lá dentro não perde em nenhum momento a assistência. Todos os pacientes que já estão lá, mas a partir de hoje a gente não recebe mais nenhum. É uma suspensão, é um fechamento de 90 dias, como manda o burocrático. Mas, se em 90 dias a gente também não tiver um reajuste, não tiver nenhum meio, fica inviável reabrir. O Wilson Goulart explicou o motivo da decisão de optar pelo fechamento da UTI e ressaltou que com a dívida que o governo estadual tem com o hospital, é insustentável continuar com os atendimentos. Por que o CTI? Hoje o CTI tem um contrato que ele recebe no máximo, se bater todas as metas, de R$ 177 mil. A folha de pagamento dos profissionais que circundam a UTI é em torno de R$ 200 mil, então não paga nem os funcionários que trabalham. Fora a matimédia, medicamentos, materiais que se utilizam lá. E esses materiais, medicamentos, depois da pandemia, eles tiveram um aumento fora da curva. Antes a gente pagava de farmácia em torno de R$ 100 mil e hoje é quase R$ 500 mil. Então o CTI fica em um custo de quase R$ 500 mil, então é um déficit muito grande. Então é insustentável, é insustentável. O diretor técnico do hospital, doutor André Luiz Castro, explicou que a partir de agora, o paciente que precisar de um leito na UTI será encaminhado para uma unidade de referência com vagas disponíveis. O paciente que chega em estado grave, a Santa Casa vai acolher da melhor forma possível, vamos prestar o primeiro atendimento. Então o papel nosso sempre no pronto-socorro é fazer a primeira estabilização desse paciente. Se for averiguada a necessidade de transferência de cuidado intensivo, realmente a gente vai ter que cadastrar esse paciente na rede para que seja acolhido nos leitos das referências. Já o diretor executivo do hospital destacou que o impacto do fechamento dos leitos de UTI refletirá também nas cirurgias que poderão continuar sendo feitas na Santa Casa. Aquele paciente que antes fazia cirurgia com, se precisasse de UTI, o médico tinha UTI para pôr esse paciente, hoje pode ser que a gente vai ter que esperar sair uma vaga para ele em outro local, porque se não tem CTI pode arriscar a vida do paciente. Nenhum médico vai colocar a vida do paciente em risco, né? Nenhum profissional aqui vai fazer isso. Então não só o impacto é na UTI, o impacto é geral para todo mundo. Aquele que antes fazia cirurgia nem precisava, mas tinha UTI e fazia, hoje pode ser que não faça e tem que ser transferido. Questionado se alguns funcionários poderão ser demitidos, o diretor executivo do hospital disse que, infelizmente, esta será uma das medidas. O CTI hoje funciona com quase 40 profissionais, contando com tudo, né? A gente tem profissional nos enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, farmácia, cozinha, lavanderia, sepsia, né? Fora os complementares, CCIH, então são muitos profissionais para manter aqueles leitos funcionando e manter a assistência do paciente. Então não tem como eu falar que não vai haver cortes. O mais provável é que não dê para remanejar esse número tão grande de profissionais, né? Então a gente vai ter que, o que não conseguir ser remanejado, a gente vai ter que sofrer com alguns cortes, sim. Wilson Goulart lembrou também que a Santa Casa de Piuí já deixou de prestar outros serviços de qualidade por falta de repasse de verbas. A gente já vem fazendo cortes de serviços de cardio, neuro, nefrologia, nutrologia, infectologia, todos serviços que são complementares para dar o melhor tipo de qualidade. A gente já começou a fazer essas economias, número de diminuição de número de medicamentos fornecidos, né? Deixando o que é necessário, mas aqueles que aumentavam a qualidade do hospital, a gente vai ter que fazer a suspensão deles. Corte de recursos humanos, a gente já está segurando as contratações tem um tempo, mesmo com algum déficit em alguns setores, para tentar fazer o máximo de economia. Fechamos também cinco leitos clínicos, né? Para também reduzir o custo disso perante Estado. Então, o que dá para ser feito, a gestão também está fazendo. Mas de quem é a culpa por essa situação? O provedor da Santa Casa de Piuí, José Soares de Melo, afirmou que é do Estado de Minas Gerais. E foi além. Ele disse que o Estado faz política social às custas dos hospitais filantrópicos do Brasil. É a culpa de tudo, infelizmente, é toda do Estado. A Santa Casa está financiando o Estado. É uma coisa absurda. Finança há muitos anos. Então, fizemos uma rifa que deu um milhão e duzentos e poucos mil reais de lucro. Nosso plano era aplicar esse dinheiro. Todo investimento em melhorias da Santa Casa, melhorar os blocos cirúrgicos, comprar um instrumental cirúrgico melhor. Não conseguimos comprar nada. Foi preciso entregar esse dinheiro para a Santa Casa, cobrir a diferença que o Estado não pagou. Além do mais, nós temos uma dívida a receber do Estado, que era cinco milhões, caiu para um pouquinho, despagaram um pouquinho. Chegou no finalzinho, tinha três milhões e tanto para receber. Nós fomos lá dez, doze vezes conversar com o secretário, sempre com promessas de, olha, vou olhar, vou olhar. Não vão pagar, ou que se pagarem, vão pagar em noventa e seis meses sem juros. Então, é um absurdo o que o Estado de Minas está fazendo com os resultados. Não é só a nossa Santa Casa. Todas as Santas Casas estão sofrendo. A diária da UTI devia ser mil e quinhentos, mil e seiscentos reais. A diária, por leito. A nossa é quatrocentos. Como é que toca um negócio desse? Se nós teríamos que receber uma doação da população de 550 mil todo mês, como é que nós vamos fazer isso? Não tem jeito. Então, a culpa da Santa Casa ter que encolher é do governo do Estado de Minas Gerais, que, como o país, está fazendo política social à custa do sacrifício dos hospitais filantrópicos do Brasil. Mas e como a população pode ajudar a Santa Casa a sobreviver? Para o Wilson Goulart, o projeto Irmão Amigo é a melhor maneira. O melhor jeito da população ajudar tem os formatos diretos da gente ajudar, que a gente sempre pede ali uma doação de alimentos, doação de outras coisas. Acho que tem que ser continuado e fortalecido, porque vira uma economia para outras coisas. Mas o principal ponto hoje que a gente tem e está ativo e vai continuar, a Santa Casa está aberta para receber isso, é o projeto Irmão Amigo. Ele já foi divulgado, foi lançado. A gente está fazendo um trabalho de explicar isso mais. Mas o projeto Irmão Amigo é um formato das pessoas se vincularem a doações mensais para o hospital e garantir benefícios de vários descontos em clínica médica, laboratório, posto de gasolina, mercado, farmácias. Ele ganha esses descontos a partir dessas doações e ele sendo paciente, a partir do momento que ele interna, precisa de alguma internação depois do período de carência, ele consegue internar em leito particular, mesmo sendo SUS. Fica em leito particular, isso não desfere nenhum cumprimento legal, jurídico legal. É um formato da população ajudar doando para a Santa Casa em troca também de ter benefícios com essa doação. E a longo prazo, médio e longo prazo, a gente conseguindo bastante arrecadação, ajuda a cobrir esse déficit que a gente tem hoje. Então é um dos projetos de carro-chefe de como a comunidade pode ajudar a Santa Casa.